Estamos vivendo um momento muito difícil por conta da pandemia, a gente tendo que se adequar a um novo normal, que é o isolamento social. Tivemos que parar com a nossa base. Graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver com apoios de companheiros e companheiras cavaquinhas, de solidariedade aos catadores e catadoras, retornando já a nossa atividade dentro das nossas bases, catadores que estão em situação de rua ainda, os que estão em lixão, porque como diz uma de nossas músicas, com sol, com chuva, com vento, não tempo, não para o movimento. E assim é a nossa vida verdadeiramente no dia a dia. Mas a gente, com muita dificuldade nesse isolamento, a gente não podia deixar passar em branco essa data tão importante, porque 20 anos não é 20 dias nem 20 segundos. São 20 anos de luta, de perseverança e de conquista. Nesse congresso conseguimos tirar algumas diretrizes, uma comissão nacional, e lá para cá essa trajetória não foi fácil, principalmente para esses companheiros que representavam essa comissão nacional, porque tinha que ter um processo de escuta, né? E uma sensibilidade maior de ter percepção das demandas que vinham dos estados, gritos de socorro que ocuavam de tudo quanto é lado. E a gente, com muita luta, começamos a avançar no processo de mobilização da categoria a nível nacional, e também pensando um pouco em avançar um pouco na questão do nosso protagonismo, né? Na realidade, a gente era um ser invisível, né? E aí, de lá para cá, a gente conseguiu avançar bastante. Veio o processo de organização avançando ao governo federal e ao governo dos estados e dos municípios. E aí, essa semente foi se espalhando pelo país e se tornou um exemplo para a América Latina, onde foi fundada a rede latino-americana de catadores. É muita alegria que nós estamos nesse momento, porque atrás de tudo que a gente conquistou, teve muita luta, mas teve muita conquista, né? Muitos companheiros se foram nesse decorrer do tempo, né? Tem muitos que começaram essa luta e que participaram dessa luta e não estão aqui. Mas eu acho que isso só foi possível pelo empenho da galera lá na base, né? Porque o movimento não é eu, não é qualquer um outro aí da Comissão Nacional, e o movimento não é uma sigla. O movimento é a militância que nós temos nos estados, né? Eu acho que esse diferencial fez com que a gente avançasse o tanto que a gente avançou até os dias de hoje. Durante esses anos todos, eu me sinto privilegiada de fazer parte de toda a conquista e luta que tivemos até aqui, né? Como a gente tem o nosso reconhecimento por classe trabalhadoras, né? Pela CBO. A nossa história deu aquele brulho, né? Quando a gente teve um presidente, não falando de sigla ou de governo, mas a nossa vida, a nossa realidade de militantes mesmo. Um presidente que sentou conosco, construiu políticas públicas voltadas para o nosso segmento, para a nossa categoria, e que foi o que nos fortaleceu mais ainda, porque a gente já tinha potência e força de trabalho, mas a gente pôde trazer para o mundo aqui fora realmente a qualificação e a qualidade de trabalhadores e trabalhadoras que somos enquanto trabalhamos com resíduo, com matéria-prima. Aquilo que a sociedade descarta é o que a gente vai lá e recupera cuidando do meio ambiente, gerando trabalho e renda para a nossa base, para o nosso povo, e ao mesmo tempo cuidando da saúde humana do nosso planeta, né? Então, assim, é muita coisa boa que a gente já vivenciou. Muitos choros, muitos abraços, muitos risos. O movimento hoje ocupa não só o Brasil enquanto militantes e guerreiros e guerreiras de luta, mas também como o nosso compheiro Luiz falou, né? Já chegamos na América Latina. E muitos de nós já foi para outros estados fora do nosso país, também para conhecer experiência e passar experiência para companheiros e companheiras no ramo da reciclagem. O movimento tem seus princípios e tem um entre eles que, para mim, se destaca muito, né? Que é a solidariedade de Crassi, né? E eu acho que, ao longo da nossa história, nós fizemos, de fato, valer esse princípio na prática, né? Onde a gente fez uma ampla luta, né? Para fazer valer o direito da nossa categoria, categoria captatadores de materiais de escravo. Então, a luta era feita por alguns, né? A gente tinha muita companheirada, muita base no âmbito do estado, que sempre veio junto com essa luta e engrossava o caldo. A gente teve aí uma militância grande nos estados que nos fortalecia e sempre esteve conosco nas lutas, né? Mas, mesmo assim, quando vinham as conquistas, nós nunca pensamos que essas conquistas deveriam ir só para aqueles que participaram da luta, né? Porque o nosso princípio de solidariedade de Crassi permitia um diferencial de ir na luta, plantar, mas na hora da colheita socializar com toda a categoria. Muitas das vezes, até por um motivo de um país nosso ser enorme, né? E uma dificuldade enorme que é imposta para nós, com diferenças territoriais, culturais, uma série de problemas que limitavam um pouco a gente chegar nesses estados, né? E com muito custo a gente chegou hoje em todos os estados e ainda temos um desafio enorme pela frente para fazer organizar a nossa base. Mas eu acho que foi bacana ao longo desse tempo, foi ver a categoria em si avançar e tendo sempre em mente esse princípio de solidariedade de Crassi. E eu gostaria aqui de dizer que, reafirmar, né? Deu o nosso compromisso, né? Tenho a companheirada toda pela frente aí, que estão nas bases também, na Comissão Nacional, na Equipe de Articulação, da gente ainda avançar muito mais nos próximos 20 anos. E eu fico muito feliz da gente ter uma grande quantidade de jovens, né, Luiz? Que estão começando a somar conosco nessa luta, porque eles são o futuro da manhã, né? A juventude que está começando a caminhar aí conosco, né? Nessa luta que a gente já vem há anos, né? Para dar continuidade a todo aquele segmento e processo que a gente tem construído até aqui. Porque como tu falou, eu reafirmo, né? O movimento é as bases, é quem está lá na ponta, né? Aquele escatador que está lá na rua, que está na cooperativa, que está na associação, aqueles parceiros que abraçam a nossa causa, né? E milita com pró da igualdade, né? De comunhão, de respeito ao próximo, né? Não somos uma família totalmente perfeita, né? Porque nenhuma família é. Mas a gente se ama e se respeita e acredita que realmente quando um estende a mão para o outro, a gente consegue ir nessa caminhada sem olhar para trás, porque ninguém larga a mão de ninguém, né? Temos muitas das vezes a nossa diferença, sim. Porque a gente está aqui para falar a verdade. São 20 anos de luta, gente. Não foi tudo tão perfeito até aqui. Mas o nosso respeito com o próximo, o nosso respeito de um para com o outro, é o que nos fortalece até aqui, né? Porque podemos até não ter sempre a mesma concordância, né? O mesmo olhar. Mas no final da nossa fala, né? O foco é único. Que é o direito de igualdade para nós e para a nossa categoria. Então isso é que nos faz estar unidos sempre, caminhando, porque a divergência pode haver, mas o foco é único, né? O foco por direito de igualdade. E aí é isso que nos dá seguimento a cada dia. A minha história e da Claudete se assemelha muito com a de tantos outros aí. Praticamente pouca coisa que difere das histórias de todos aí que estão nos assistindo e vão assistir essa live, né? Na realidade, a nossa história, ela é de muita luta, né? Muito sofrimento. Muito, mas muito mesmo. Mas também muitos desafios pela frente, muita perseguição. Mas de muita perseverança e muita conquista também, né? Porque o resgate da nossa cidadania é tudo, né? E aí a gente aprendeu, de fato, a conviver em meio a tanta dificuldade, né? E depois, ao longo do tempo, fomos repassando essa semente para outros companheiros e de forma gradativa. Foi um trabalho de agentes e multiplicadores que estão fazendo valer na ponta as coisas acontecerem de fato. E tudo não são flores, igual você disse, né, Claudete? Mas mesmo em meio a tanta dificuldade, né? Há mortes, há problema de saúde, que ao longo da luta também, muitos vão até caindo e perecendo nessa caminhada. O que prevalece é a nossa luta. E a essência que nos une é isso, a luta e o trabalho. E aí E aí E aí E aí